Música Estou aqui para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu trouxe uma dica muito, 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 muito especial Na verdade eu já gravei esse vídeo, só que faz muito tempo e a pedido de uma leitora e de uma inscrita aqui do canal Eu resolvi gravar novamente porque ela pediu para mim gravar um vídeo falando sobre máscara de pele, enfim E especificou justamente o café, que é o que eu vou fazer hoje Então espero muito que vocês gostem, então bora conferir o vídeo comigo A máscara que vamos falar é de café, borra de café Gente, é muito usado essa borra de café, a cafeína, enfim, para vários produtos direcionados à pele Porque clareia a pele e isso é muito bom Então essa máscara que eu vou ensinar vocês a fazerem, que na verdade não tem muito segredo Serve para tirar manchas da pele, deixar sua pele super hidratada e ainda mais esfoliar a pele Porque tira todas as células mortas e tudo aquilo que a gente precisamos, né? Então meninos, vamos lá que eu vou ensinar tudo para vocês Vocês já sabiam que lá fora do país é muito caro a borra de café Porque eles usam essa borra de café justamente para colocarem produtos que clareiam a pele Então lá, gente, um pacotinho é bem caro, eu estava pesquisando esses dias E eu fiquei impressionada porque nós temos aqui o quê? O ouro nas mãos e não damos o devido valor nelas, né? Então eu vim falar para vocês sobre o café, é muito bom, tá gente? Para clareamento, então você pode passar tanto nas pernas quanto no corpo A clarear estrias, enfim E na pele também, para quem tem manchas de acne e outras coisas também ajuda muito a clarear Logicamente você precisa ter aí um tempo de uso, né? Não vai clarear na primeira aplicação Mas você tem que ter aí uma rotina de cuidados com a pele com esse café Eu indico a vocês a passarem pelo menos uma ou duas vezes por semana Dependendo o grau das suas manchas, tá? Então vai resolver sim o problema Isso eu garanto muito porque eu já usei e já clareei várias manchas na minha pele E fiquei impressionada A borra de café, ela tem princípios ativos muito importantes para a pele Tem magnésio, tem potássio E também tem um ativo também de regeneração Que é muito, muito bom mesmo E também tem, ele ativa também a circulação Então vocês já viram que o café é muito bom mesmo para a pele Então eu surpreendi com a vocês passarem, tá bom? Interessante vocês usarem a borra de café Porque ao contato com a água quente Quando você passa o café normal Dá lá para você tomar o café Ao contato com a água quente, ele libera um olhinho Que são os ativos muito, muito importantes para tirar as manchas da pele E cuidar da sua pele mesmo e hidratar, tá? Então é bem importante que você coie o café E aí você guarda essa borrinha de café para fazer a sua esfoliação Para fazer a sua máscara E é um pininho de café Então eu super indico para vocês Eu estou aqui com a minha borrinha de café Aqui é o filtro da cafeteira, tá? Então caiu água quente Já liberou aqueles olhinhos, aqueles princípios ativos E eu vou aplicar na minha pele Então é super simples aplicar, tá gente? E tá bem úmido, ó Então é só você ir passando assim, ó Tá vendo? Com movimentos circulares Também é muito importante E você também deve evitar as áreas mais sensíveis da sua pele Que é abaixo do olho, a pálpebra Porque senão acaba agredindo, né? A sua pele Então vamos lá fazer esse pininho de café Toda a pele Você pode ir colocando assim, ó Espremendo E deixar um pouco na sua pele É recomendado deixar pelo menos um minuto, tá? Não mais que isso Que você tem Que aí é muito, muito bom E é isso Vou aguardar um minuto E já volto aqui com vocês, tá? Pra retirar a máscara É só retirar com água normal, tá? Aí você pode lavar com seu sabonete normal Que já é de costume Enxugar e pronto Aí eu já vou vir aqui mostrar o resultado pra vocês Tá bom? Depois de um minuto Lá vem meu rosto Normalmente E a pele está simplesmente Muito, muito macia Com a sensação de pele bem cuidada Bem hidratada mesmo Eu recomendo vocês a fazer de uma a duas vezes por semana apenas Não faça todos os dias, tá bom? É recomendado para todos os tipos de pele Não tem contraindicação Afinal é um produto natural, né? A gente só coloca a água dentro desse pó Que tem 95% de cafeína Então você já fica muito bom Eu recomendo vocês também a passar em as pernas Pra esfoliar Onde você tem estria E aí ao longo prazo você vai ver a diferença que vai fazer na sua pele, tá bom? Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de se inscrever no canal Se você tem outra máscara Outro pin Pra mim testar É só colocar aqui no canal Que eu vou falar Vou testar com vocês, tá? Que eu amo testar as coisas Então eu vou testar com certeza E é isso meninas Deixe seu like Deixe os comentários Ative o sininho Pra toda vez que eu postar vídeo Vocês serem os primeiros a assistir, tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau